É galera, meu acoplador não tava querendo ligar, né? Eu acredito que seja devido a um retorno de IRF que eu tive na banda dos 80 metros, ele não deu conta de acoplar, né? E tava até funcionando, eu cheguei a fazer vários contatos em 80 metros, né? Na madrugada, em modos digitais, em FT8, e teve um momento que ele desacoplou a antena e subiu pra 14, a ROE Ele tava trabalhando perfeitamente em 1.2, 1.1, 1.2, e do nada subiu pra 14, algum retorno bem louco que deu de RF E o aparelho parou de funcionar, né? Esse é um aparelho aqui muito antigo, já tinha voltado da Teico, né? Da manutenção duas vezes, já tinha ido pra lá, a primeira vez voltou ainda quebrado, né? Ligando, tinham trocado a CPU, mas ele tava descalibrado, né? Não tava acoplando nada, aí eu mandei novamente Aí voltou, ok, voltou funcionando perfeitamente e tudo mais, né? Trocaram a frente, chegou perfeito, impecável Aí teste vai, teste vem, né? Depois de um tempo, acontece isso novamente Aí vim aqui, né? Observei que o fusivo de 1 ampere tava rompido, esse fusivo aqui, né? Comprei um bocado pra deixar de reserva, né? Ainda bem que tem essa proteção E agora ele tá operacional novamente, ó, ligo aqui atrás, vamos lá Voltou ativa, o problema todinho foi que o fusivo tava rompido, né? Então eu fiquei quase um mês com o acoplador parado Pensando que era algo mais sério, mas o acoplador tá em estado perfeito O problema todo foi a questão do fusivo, que tava rompido, né? O fusivo atuou pra proteger, né? Do retorno Aí botei esse fusivo agora de 1 ampere por 250 volts E o equipamento voltou a funcionar perfeitamente Deixa eu tentar filmar aqui do lado da frente, ó Pra quem nunca viu um acoplador de antenas, né? Da Teico, esse é o modelo ATU1, é o primeiro de todos Esse é o mais antigo, já saiu de linha, tem mais de 25 20 a 25 anos já, que eles não produzem mais Pra mim é um dos mais bonitos, é grandão Aqui em cima quando você aperta é porque não tá muito conectado, né? Mas aqui ele mostra a potência Apertando pra baixo e segurando Ele entra no modo descansa, deixa eu ver se vai entrar Ó, entrou Ele tá atuando, ele tá ligado Se por acaso eu transmitir e tiver uma ROI alta Ele volta a ligar Se eu apertar aqui e segurar ele Religa novamente Ó, voltou Tá ligado lá atrás Aqui você memoriza Alguns Algumas Algumas ROIs, né? Algumas posições que já está É... Acoplada, né? Anteriormente Aqui você seleciona O L e o C, né? Aqui você seleciona pro automático Ó, ou pro manual Ele tá no ZA aqui Aí tem o ZB Só a forma de acoplamento, né? Ó, manual Foi pro ZB Foi pro ZA ZB ZA Meio sujo aqui Em cima Automático Acendeu aqui o automático Mas eu Vou deixar no manual Aliás Vou deixar no automático ativado ZA e automático Aqui é selecionar entre os dois Não vou mexer nisso Aqui é memória Então é isso Tá funcionando perfeitamente Vou desligar lá atrás Ó Agora tá desligado A tampa dele aqui Ó Os parafusos Tá meio sujinho Vou dar uma limpada aqui Alguns resíduos Tá aí Voltou aqui Vê uma placa bonita, né? Uma placa bem bonita Cheia de bombina, né? Onde acopla As bandas Ele é multibanda, né? Ele faz de 10 metros a 160 Ele acopla Toda a banda de HF O radinho tá aqui Meio poeiradinho Um tempão já desligado Minha estação tá toda parada Em off Vou desmontar tudo Tirar tudo Limpar tudo Passar pano em tudo Limpar tudo Tá meio Jodeadinho a estação Tem um tempo aí Que eu não opero Carga fantasma Pitapau Rádio PX Os medidores de estacionário E potenciômetro QRM Kille Fonte Rádio HF Caixinha de som Microfone de ouvido Traga um pouquinho Da minha estação Aí Vamos limpar O equipamento E fechar Ainda bem que deu certo Que não quebrou nada Mais sério, né? A última vez Eu gastei Quase uns 350 reais Entre transportadores E manutenção E peças Tudo mais Comprado Que eu gosto muito Eu tô pra comprar outro Mas esse aqui Eu não quero me desfazer não Excelente equipamento Se tiver a oportunidade De pegar um teico desse aí O AT11 Não vai se arrepender Muito barro A parte de trás dele Alimentação, né? Você pode ligar ele pela fonte também Aí a entrada de antena do lado de cá A entrada de rádio Aqui é pro aterramento Ele é conectado Nosso plugzinho Doze volts Botãozinho De briga e desliga Aqui pra baixo Ele tá desligado Aqui é um plug Que alimenta ele lá dentro Essa entrada aqui, ó Não sei o nome desse plug, não Então é isso Valeu Tchau 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 Tchau